Murilo Azevedo, é a fonte do funk porra, vai segurando Piranha, safada, cachorra, galinha A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha, pensa que me engana, de santa só tem a cara Desfaça durante o dia, se solta de madrugada Famos em todos os grupos, pousa no ar no privado Manda foto, manda vídeo e geral já tá ligada A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Piranha, cachorra, galinha Santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha Piranha, safada, cachorra, galinha A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha Pensa que me engana, de santa só tem a cara Disfarça durante o dia, se solta de madrugada Famos em todos os grupos, pousa no ar no privado Manda foto, manda vídeo e geral já tá ligada A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha A santinha da mamãe, uma de Isabel, uma tarada Piranha, safada, santinha da mamãe, uma de Isabel, uma putinha Cachorra, galinha Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original